E a rapaziada de São Paulo, Porto Alegre, Floripa, todos os lados aí, vai ver o Lecão. Gente, gente, gente. Novidade pra vocês, novidade. Novidade? Caralho, novidade. Caralho, tô me vendo, tô me vendo. Novidade, gente. Para de rodar a câmera, cara. Com mão, com mão. Rapaziada, música nova, exclusividade, fonte do funk, Murilo Azevedo, mais uma do Lecão. Pega a visão. Pode ser em Floripa, Santerre, Jota ou Porto Alegre. Pode ser em Floripa, Santerre, Jota ou Porto Alegre. Murilo, como é que é mesmo? Caralho, pra que a met? Caralho, mané. Na moreninha, nós met. E na lourinha, nós met. E na pretinha, nós met. Met, met, met. E na pretinha, nós met. E na lourinha, nós met. E na pretinha, nós met. Met, met, met. Não precisa da Beth, sabe por quê? Para a mina no contato, eu não ligo porque não quero. Para a mina no contato, eu não ligo porque não quero. Sabia a tal da Fernanda? Tô fudendo direto. Tô comendo direto. Sabia a tal da Vanessa? Tô comendo direto. Sabia a tal da Fernanda? Tô comendo direto. Fala pra eles aí, que é exclusividade? Exclusividade. Murilo Azevedo, Carlinhos SR, MC Lecão. Meu Deus! Rapaziada, não é brincadeira. Não é brincadeira. Moleque é brincadeira de verdade mesmo. Cancela, cancela. Quer falar mais? Curt, compartilha, explana pra geral. Explana de verdade. Explana de verdade. De onde veio essa, tem várias novas vindo por aí. Tô comendo direto. Direto, direto. Manda outro, manda outro. Outro, outro, né? Porque perfume de piranha, tu sabe que é gasolina. Com o longo do motor, que a buceta dela pija. Me falaram que ela é Murilo, viciada em grana. Que o apelido da Cajurra é mercenária. Marca da Kings, meu Deus, hein? Vai! Quer dar um rolé de meia a meia, então libera essa buceta. Tu quer dar um rolé de ornete, fortalece. No boquete, dá o desce. Dá o desce, dá o desce, dá o desce. Tu vai dar um rolé com o Murilo, se fortalece. Seu boquete, dá o desce, dá o desce. Dá o desce, isso é funk do funk. Não se mete. Vai na outra. Vai na outra. O cheirante tá rico, o patrão tá milionário. E a boca lá do Siri, tá vendendo pra caralho. E a boca da praia grande, tá vendendo pra caralho. E a boca de Peruíbe, tá vendendo. Cada beco, cada esquina, tu vê um menor parado. Fazendo a contenção com o maior pistolão glomado. O outro tá com a mochila, tá vendendo pra caralho. E a boca da praia grande, faz filar de viciador. Tá entendendo não? Vai! Que o cheirante tá rico, o patrão tá milionário. É nóis, viu? Tá vendendo pra caralho. Caralho, pesado. Não, mas que... Vem aqui, manda outra. Caralho. Manda uma. Não, vai tomar não. Manda, manda aquela. Senta no pau de banho de cedo. Caralho. Ela junto com essas amiga não quer mais andar a pé. Não quer ser minha amante, quer virar minha de fé. Isso é fã de do funk, escuta o papo que eu te digo. Tu quer condição, amor? Senta no pau de banho de cedo. Fica no pau de banho. Fica no pau de banho. Vamos! Senta no pau de banho. Fica no pau de banho. Caralho. Tudo nosso. Fé. Ah, do cafajeste. Não, do cafajeste. Caralho, que moleque chato, cara. Manda aí, manda aí no cafajeste. Sorriso de cafajeste, que é pra impressionar. E as piranha vem de fora, que é logo se jogar. E eu na onda do bolo, do copo de uísque na mão. Não é dos pequenininhos, é daqueles copão. E o pedaço de bala, que quando tem que ela mastiga. Fica louca, sonhada, passarra no peitinho de trinta. Na fonte do funk, o Murilo te passa o gordo. No Rio de Janeiro, o Lecão te passa o gordo. Piranha é bastante, tá? Paquê é criminoso. Vai, piranha é bastante, tá? Fala lá. Paquê é criminoso. Então fica tranquilo que eu vou te falar. E o lembrete é importante. Quer divulgar, quer acessar. É melhor tu ir lá na fonte do funk. O bagulho tá sério, tu pegou a fita. É o Lecão fazendo ao vivo. Papo de Guimarã na hora. Murilo, taca na nerds que eu faço bonito. O bagulho tá sério, tu pegou a fita. Esse é o procedimento. Vídeo de quatro minutos. E vários compartilhamentos. O bagulho tá sério, tu pegou a visão. Eu tô nesse sistema. Zona Norte, Zona Oeste, Praia Grande, Diadema. O bagulho tá doido, se liga no papo. Hoje eu tô forte. Não esqueço da Zona Leste e nem da Zona Norte. Um beijo pra vocês. Quem gostar, curte, compartilha. Rapaziada, sempre tem vários talentos aí perdidos que ninguém nunca vê. Ninguém sabe por onde tá esse talento. Então você que vai ver esse vídeo aí, curte, compartilha. Explora ao máximo se você fortaleceu o funk. Proibidão. Eu sei que muita gente não gosta do funk assim, Light. Só que hoje é o que é nas comunidades. É um funk assim que a molecada gosta. Porque é o que nós convivemos todos os dias. E eu não sei explicar, não sei explicar. Então você aí, compartilha esse vídeo ao máximo. Explora pra geral. E valeu mesmo, de verdade. Você que tá ouvindo até o final do vídeo aí. Tá fazendo seis minutos agora. Mas tamo junto. Eu te abraçando junto aqui, ó. Praia de Florianópolis, rapaziada, ó. Look, come on. Praia de Florianópolis. É nóis. Meu nome é Murilo Azevedo. Me adiciona lá no Facebook. Se você tá vendo esse vídeo. O nome dele é MC Lecão. É. MC Lecão. Ele é coach do funk. Aquele ali é meu amigo DJ Smith. Caralho, mano. Esse vídeo ficou muito bolado. Eu gosto de ter desse vídeo. Rapaziada. Agora eu vou fazer um vídeo toda semana assim. Toda vez que eu vejo um talento. Eu vou postar aqui na internet agora. Toda vez que eu vejo um talento. Que eu achar, ó. Esse aqui é talento. Tá savelando que vai tocar. Eu vou botar pra estralar mesmo. Não, mano. Que eu... Isso é um negócio diferente, ó. Fiz até pelo celular. Molecão hoje. Foi, molecão? Foi maneiro. Legal. A gente tem os amigos aí, entendeu? E esse moleque aqui... Ferra, rapaziada. Mostra satisfação aí. Vai ser revelação no funk. Entendeu? Tamo junto. Curte, compartilha. Mostra satisfação. Você tá no funk faz quantos anos, Lecão? Dez anos. Dez, porra. Dez anos? Dez. Bah. Dez barra dez. Dez barra dez. Dez barra dez. Dez barra dez. Um real, um real. Aí, esse aqui é o Jay Smith, que tá aqui hoje. Vou colar isso ali, ó. Ferra.